Minha boca solteira, só pelos stories já é o terror Eu gemendo pra outro na hora do amor Vê minha boca Eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo no deliciador Toma o que tu procurou Agora vou chamar uma pessoa muito especial aqui Jússi Santos que trouxe esse cartaz Mari Fernandes Meu sonho é cantar Página de Ex com você no palco Me dê essa oportunidade, muito grata Você é a cantora, Jússi? Tá começando agora Tá começando agora Você sabe cantar Página de Ex? Tem certeza? Puxa um palhinho, ó Vê minha boca solteira Só pelos stories já é o terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro na hora do amor Meu corpo no deliciador E a gente na cama se usando Como que tu procurou? Meu olho virando e tu no chororô Como que tu procurou? Põe-se embora cantar comigo Vem, 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 vem Puxa minha banda Só quem tá feliz aí Bate na palma da mão Ei, ei Página de Ex com participação especial Da Jússi Santos Meu amor Olha quem me mandou E o juro, tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda Mas deve ter saudade Você me presta esse chapéu, me presta Só que dessa vez não tem reflete A nossa história eu já apaguei Você é a página de ex A Jússi vai cantar pra galera bem alto Bem bonito, diz Vê minha boca solteira Só pelos histórios já é o terror Imagina se tu vê eu gemendo Brega funk, brega funk, baju-se Meu corpo no deliciador A gente não ama assim Eita menina Toma o que tu procurou Respeita a Jússi que ela desenrola Toma o que tu procurou Dá uma giradinha pra galera Giradinha assim, ó Ah, 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 ah É isso aí, Jússi Olha quem me mandou E o juro, tudo bem O áudio eu li, eu vi ainda Mas tem que ter saudade desse estreito de trinta Só que dessa vez não tem replay A nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Quem sabe canta essa, solta a voz e canta com a Jússi Ver minha boca solteira Só pelos histórios já é um terror Imagina se tu vê eu gemendo pra outra hora de amor Ver minha boca solteira Deixa eu ver o cartaz Que lindo, Jússi Imagina se tu vê Joga a mão em cima pra cantar com a Jússi aí Valeu gente Valeu gente, obrigada Mari Fernandes Valeu Camaçari É a Jússi Santos direto da orla É de areias Valeu Mari Obrigada minha linda É a Jússi Santos Quem gostou Bate palma pra Jússi Vem alta aí Que coisa maravilhosa Que felicidade Obrigado Jússi Que papai do céu abençoe Sua carreira, seu talento Mas agora Eu queria fazer um pedido Pra galera de Camaçari Presta atenção Assim como vocês me esperaram muito Pra curtir esse show hoje Tem uma coisa que eu esperei muito de vocês Desde a hora que eu saí no hotel Eu tava me perguntando Será que a galera de Camaçari Já sabe cantar a minha nova música Página de Reis Eu vi que vocês aprenderam Mas agora eu queria fazer um pedido Eu queria pedir a galera de Camaçari A galera do Camarote Todo mundo que tá aqui hoje Que a gente gravasse um vídeo Esse vídeo eu vou postar nas minhas redes sociais Pro Brasil inteiro ver Que eu estou na cidade de Camaçari, Bahia Ontem a gente tava em São Luiz A galera de São Luiz Maranhão representou E hoje eu tenho certeza Que a galera de Camaçari Não vai fazer diferente O vídeo é vocês cantando comigo A música nova, a página de ex Mas antes disso Eu queria pedir que vocês ligassem A lanterna do celular de vocês Todo mundo Pro vídeo sair bem bonito A galera do meu lado esquerdo Todo mundo A galera do meu lado direito A galera aqui da frente A galera do meio A turma do fundão Quanto mais lanterna Mais bonito fica A galera aqui ó Liga a lanterna Tem que ligar pra ficar bonito Levanta a mãozinha em cima Todo mundo A galera do fundão também Só tá faltando aqui no meio E ali no cantinho No fundão do lado esquerdo Joga a mãozinha aí em cima Pra ficar bonito Cês vão fazer o seguinte Cês vão jogar a mão Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Meu camarote Tá lindo meu camarote Muito obrigado Eu vou apresentar vocês Pra galera E quando eu começar a cantar Eu paro e vocês continuam Tá bom? Pra frente Pra trás Pra frente Atenção galera do meu Instagram Hoje eu estou aqui em Camassari, Bahia A energia dessa galera diferenciada Dá um gritão aí Camassari E a galera tá cantando assim Vê minha boca solteira Mais uma vez Vê minha boca solteira Só vendo histórias Já é um terror Imagina se doer Eu gemendo pra outro Na hora do amor Meu corpo No dele suado Muito obrigado Camassari Toma o que tu procurou Meu olho vinado Tu não chororou